Olá minha gente, o Giro Cidade já está no ar. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua audiência. E vamos à matéria deste bloco. Olha só, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Banco de Alimentos, fez um agradecimento a todas as empresas e produtores rurais que proporcionam alimentos frescos às famílias que são assistidas pelo projeto. Sabe mais detalhes agora na matéria. A Prefeitura de Ariquemes, através da Secretaria de Desenvolvimento do Banco de Alimentos, realizou na manhã de sexta-feira uma cerimônia de entrega de certificados aos parceiros doadores em reconhecimento e agradecimento pela importante contribuição no ano de 2015 ao Programa de Segurança Alimentar realizado no município. Esse programa, nós estamos aqui hoje através do Banco de Alimentos, que é o programa que assegura a segurança alimentar das famílias que estão em situação de vulnerabilidade, são as famílias carentes. Hoje, nós estamos aqui dando um certificado, uma simples homenagem aos nossos parceiros que são doadores para o Banco de Alimentos. Tantos os mercados, as associações e os produtores rurais que doam diretamente para o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos atende as famílias, ele entrega o kit de alimentos semanalmente, ele entrega na casa das pessoas que são acamadas. Hoje em dia, nós atendemos mais de 300 famílias mensais, diretamente, e mais de 50 entidades. Então, esse é o trabalho do Banco de Alimentos, que atende essa população carente, que é necessitada com verdura, frutas, todos os alimentos que nos são doados, são passados para essas famílias. O prefeito do município também esteve presente e falou sobre a importância do projeto Segurança Alimentar. Olha, é um projeto importantíssimo, que nós temos aqui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, nós somos o único município do estado de Rondônia a ter Banco de Alimentos funcionando regularmente. Então, essa importância da parceria das empresas, supermercados, associações, produtores rurais individuais, que fazem essa doação de produtos para o nosso Banco de Alimentos. E aí, dali nós fazemos a seleção, fazemos toda a triagem, toda uma logística, para que esses alimentos cheguem rapidamente na mesa dessas famílias cadastradas, na mesa das associações, entidades, que prestam esse serviço social na comunidade. Então, são mais de 300 famílias que recebem esses alimentos. Nós agradecemos muito essa parceria das empresas, dos produtores rurais, e continue essa parceria com o município, que nós agradecemos muito. É um serviço, parece simples, mas de muita importância para essas famílias, essas crianças que recebem os nossos alimentos. O Banco de Alimentos atua com o objetivo de minimizar os efeitos da fome e combater o desperdício de alimentos, permitindo que o maior número de pessoas tenha acesso a alimentos básicos e de qualidade, em quantidade suficiente para uma alimentação saudável e equilibrada. O Banco de Alimentos no município de Arquim, desde 2007, ele foi implantado. E cada dia nós estamos implementando e melhorando o trabalho. Hoje, nós estamos colhendo os produtos em mais de 13 mercados doadores. Nós temos aí 13 agricultores também, que foram contemplados hoje. E aquelas pessoas que estão doando os produtos, aquilo que o comércio não estava comercializando, esse produto, a gente busca, seleciona e doa para aquelas famílias que estão em insegurança alimentar. Também vai para as associações, creches, escolas, com o objetivo principal, combater a fome e combater o desperdício de alimento no município de Ariquemes. A merenda escolar das escolas do município também são beneficiadas com o projeto Segurança Alimentar, recebendo uma alimentação de qualidade do Banco de Alimentos. Parte dos alimentos que são doados para o banco, eles são repassados também para as escolas. E com isso, nós conseguimos enriquecer a alimentação que é dada aos nossos alunos. Nós sabemos que a alimentação é fator essencial para uma vida saudável e um aprendizado também das nossas crianças. Então, nós só temos a agradecer ao Banco de Alimentos, porque junto com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com o Programa Municipal de Alimentação Escolar, o banco tem dado um suporte muito bom na qualidade da alimentação dos nossos alunos. E o projeto Segurança Alimentar também faz parte da alimentação dos jovens da Guarda Mirim. O PM Godói fala da importância deste auxílio na merenda desses adolescentes. Muito importante, primeiro que ajuda, nos auxilia, parceiro com os convênios municipais. Esses alimentos, eles reforçam a nossa alimentação para esses adolescentes. Uma vez que são alimentações saudáveis, a parte de hortifruti, de frutas, verduras e legumes, eles vêm para complementar a nossa alimentação e reforçar a alimentação desses adolescentes que estão na Guarda Mirim. A Secretaria da Agricultura, juntamente com os agricultores, tem uma grande cooperação no Programa Segurança Alimentar. Nós, da Secretaria, nos preocupamos muito na produção do alimento e na comercialização também. Por isso, nós estamos ali com alguns programas, o Programa da Piscicultura, o Cultivar Rural, entre outras parcerias que a gente tem com o agricultor. Temos agora a Feira Itinerante também, que está ajudando o produtor a comercializar seu produto. E com o Banco de Alimentos também, a Secretaria, ela busca o alimento no sítio e traz para o Banco de Alimentos. A participação que eu tenho aqui é, além da venda, né, que a gente faz aquela venda direta, também a gente doa aquilo que, às vezes, não serve para consumo para o mercado, que o mercado, não por questão de qualidade, é questão de aparência. O mercado, o consumidor, lá no supermercado, ele exige o produto que esteja com a aparência, assim, muito nova, você tem que o produto dar aquela impressão que foi colhido no mesmo dia. E a gente tem vezes que lá na área rural você não tem esse produto, ele danifica um pouco a cor. Ah, então esse produto não serve para o consumo do mercado, quer dizer, para o consumidor, mas serve para você aproveitar ele aqui no Banco de Alimentos, onde ele é passado por um processo, tem nutricionista que supervisiona aquele produto, né, e faz uma lavagem, um tratamento muito bem feito com aquele produto, e aí ele está ótimo para consumo. E a gente doa muito aquele produto que está dizendo que a gente não dá para vender, a gente doa para o Banco de Alimentos e a gente já sabe que ele vai ser muito bem, muito bem-vindo, né. Então a gente fica satisfeito para fazer essas doações, com a consciência muito bem com o próximo, né. Nós que trabalhamos na agricultura familiar, na agricultura diversificada, que produzimos o alimento lá, que a gente não produz para especulação, nós procuramos para alimentação, nós produzimos para alimentar a população. Então nós não estocamos produto, tudo que nós temos, nós comercializamos no comércio local, o que sobra a gente doa no banco de alimento. Nós nos sentimos muito satisfeitos porque você vê o seu produto sendo trabalhado, sendo produzido e sendo consumido, né. A gente que tem aí a Secretaria da Agricultura, que é uma grande parceira aqui, junto com as nossas instituições aí, responsável para organizar a agricultura familiar, a gente tem sentido muito satisfeito. É um programa aí que o nosso prefeito abraçou também, que já vem de outras administrações e que a gente está contente, né, de ver as pessoas preocupadas, vem, faz essas reuniões. Isso aqui você vê o resultado de um trabalho de 5, 6, 10 anos, né, e que vem dando continuidade. Nós estamos aí lá melhorando a nossa agricultura, nós estamos inovando, nós estamos buscando parceria para que fique uma agricultura mais barata, que você consegue colocar um alimento mais barato, para que alimente a população com mais, com mais uma alimentação mais saudável. Parabéns a todos que fazem parte desse projeto. Tenho certeza que as famílias agradecem e são merecedoras de um sistema de políticas públicas como este. Como vimos na reportagem, e você, empresário, produtor rural, que tem o desejo e pode ajudar de alguma forma, procure o Banco de Alimentos, eu tenho certeza que o Antônio Marcos, juntamente com a secretária Amanda, até mesmo a Débora, ficaram super felizes. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não sai daí porque temos mais informações. E o Giro Cidade já voltou. E olha só, na manhã de ontem aconteceu a inauguração da nova sede do Ciretran. Veja mais informações como foi essa inauguração. O Departamento Regional de Trânsito inaugurou na manhã de segunda-feira o novo prédio de circunscrição regional de trânsito no município de Ariquemes. O ato contou com a presença do governador Confúcio Moura, o ex-diretor-geral do DETRAN, Ayrton Pedro Gurgaz, o atual diretor-geral, José de Albuquerque, o prefeito municipal e demais secretários e representantes do poder público da região. Considerada como a maior frota de veículos do Estado, Ariquemes conta atualmente com 60 mil veículos, sendo que 65% é composta por motocicletas. A nova estrutura conta com amplo espaço e modernas instalações, dividida em 1.259,38 metros quadrados de terreno, doados pela Prefeitura Municipal de Ariquemes, elicitada pelo DETRAN. A obra está no valor de R$ 3.012.785,50. E vamos aos informativos deste dia. O número de acidentes reduziu em 30,5%, segundo dados do Departamento de Trânsito de Rondônia. O órgão apontou, através de um balanço da Operação Lei Seca, que analisa os dados dos anos de 2014 e 2015. Segundo a instituição, foram realizadas 580 ações em todo o Estado, sendo 195 em Porto Velho. As equipes que realizavam trabalhos de conscientização eram de fiscalização e orientação de trânsito. Ainda conforme o DETRAN, as operações eram realizadas em pontos estratégicos consideradas de riscos em parceria com a Polícia Militar. Em 2015, cerca de 20 mil pessoas foram atendidas por meio de palestras, pit-stop e blitz educativas. No interior do Estado, foram 90 mil pessoas que participaram dessas ações, segundo a Diretoria Técnica de Educação, o DET. O DET ainda informou que empresas privadas e públicas têm procurado setor para a realização de palestras. O diretor-geral do DETRAN, José Albuquerque, afirma que o cidadão tem direito ao trânsito seguro. E cabe ao órgão orientar, prevenir, educar e conscientizar e fiscalizar o trânsito, pois depende da ação de cada condutor, pois as leis reagem às ações. A cidade de Montenegro, na região do Vale do Jamari, deverá ter uma delegacia de polícia civil. A previsão é que a unidade seja em pleno funcionamento até o fim de 2016. O decreto de criação da delegacia foi publicado no último dia 8 de março no Diário Oficial do Estado. Foi destacado que estão sendo construídas três unidades integradas de segurança pública, Unisp, na região do Vale do Jamari. As unidades estão sendo instaladas em Ariquemes, Cujubim e Buritis. Nas cidades de Cujubim e Buritis, a unidade será de menor porte, mas todas devem acomodar as polícias civil, militar e o corpo de bombeiro. A expectativa é que as Unisp estejam prontas e em funcionamento até o fim de dezembro deste ano. A unidade de maior porte está sendo construída em Ariquemes. O prédio foi instalado na Avenida Tancredo Neves, no setor institucional. E a obra custou mais de R$ 3 milhões para os cofres públicos. De acordo com o delegado Tiago Laiola, representante da Direção-Geral da Polícia Civil em Rondônia, a criação da delegacia em Montenegro objetiva atender a demanda local e ainda oferecer mais seguranças para os moradores com as ações integradas entre as Polícias Civil e Militar. Obrigada, Gemima, por essas informações. E agora é hora de falar sobre abastecer com economia e qualidade. Só poderia ser alto posto Canaã. Confira comigo agora. Venha para o Jet Oil do Alto Posto Canaã e tenha o atendimento e o cuidado que o seu carro merece. Troque o óleo do seu carro e ganhe um check-up gratuito com 15 itens. Mas se você quer encontrar os amigos e fazer um happy hour, é na conveniência MPM. Ambiente amplo e climatizado com Wi-Fi. Aproveite as melhores promoções. Panetone por apenas R$ 12,00. Tudo isso você só vai encontrar no Alto Posto Canaã, onde você abastece, acumula quilômetros de vantagem e concorre a 10 Audi A3 Sedan. Alto Posto Canaã. Os apaixonados por carro sempre voltam. Aproveite os benefícios que só o Alto Posto Canaã te proporciona e abasteça com quem entende. Agora nós vamos ao intervalo. Já voltamos? Não saia daí. O Giro Cidade já voltou e o Giro Entrevista de hoje é sobre saúde, comodidade, planos médicos e principalmente sobre credibilidade. Quando falamos de hospital, é isso que realmente importa. Então confira comigo o Giro Entrevista de hoje. Roda a vinheta. E o meu Giro Entrevista de hoje é com a diretora administrativa do Hospital Carlos Chaga, Marilene Barros. É um prazer conversar com você. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a história do hospital que já está há seis anos aqui no município de Ariquemes, atendendo não só Ariquemes, como toda a região do Vale do Jamari. Exatamente, Fabiana. É um prazer enorme vocês virem aqui e receber vocês no Hospital Carlos Chagas. Então, a história do Carlos Chagas começou há seis anos atrás, em 2010, com a junção de alguns médicos e o empresário da cidade. E essa união foi desfeita e daí nasceu uma outra sociedade, que seria de um professor com uma associação dos servidores públicos do estado de Rondônia, que é a Asper. E essa associação está muito forte aqui no Carlos Chagas, dando total apoio ao Carlos Chagas, que é a Associação dos Servidores Públicos do estado de Rondônia. E estamos aí firmes a cada dia com bastante novidade para oferecer ao público e todas as pessoas do Vale do Jamari. Isso, e foi interessante você falar esses avanços, que essa seria a minha próxima pergunta, Marilene. Eu queria que você conceituasse um pouquinho o que o Carlos Chagas traz, está trazendo para Ariquemes nesses últimos anos. Bom, tem dois anos e meio que eu assumi a direção do hospital e a gente tenta inovar o máximo possível, melhorando os equipamentos, as instalações, todo o hospital em todos os setores, né? Então não adianta só melhorar a recepção, sendo que os outros setores estavam assim debilitados. Então a gente foi tentando melhorar um pouquinho cada cantinho e transformar o Carlos Chagas num hospital um pouco mais humanizado, com um pouco mais de respeito, um pouco mais de atenção ao paciente, porque é disso que a gente precisa. Se o paciente está doente, já chega mal no hospital e não é tratado com aquele carinho especial, eu acho que fica assim um pouco a desejar. E a gente trabalha muito a nossa equipe nesse sentido, de quando a pessoa entra no Carlos Chagas, ela tem que ser recebida com todas as ondas possíveis, com todo o cuidado, respeito, carinho e principalmente humanização. É, nossa, sem dúvida. Sem falar que Ariquemes é um polo, né? Porque nós atendemos os municípios e com vizinhos todos, então eu tenho certeza que as pessoas já vêm direto sabendo onde é o melhor, onde vai ser atendida com esse carinho, A gente vem ampliando muito, no primeiro ano que eu estive aqui, realmente as dependências do hospital não condiziam com o que a cidade precisava, com tudo que tinha aqui, deixava a desejar. Aí o que a gente fez? Juntamente com a Asper, que deu total apoio a todas essas modificações que aconteceram aqui no hospital, participamos da feira hospitalar no estado de São Paulo, compramos vários equipamentos muito modernos para o centro cirúrgico, na parte de hotelaria, então tentamos dar um diferencial a mais nesses setores que são primordiais, principalmente o centro cirúrgico. E daí para cá a gente só vem melhorando, tentando melhorar, treinando a equipe, fazendo com que a equipe esteja realmente bem ligada às necessidades que o paciente entra aqui e que necessita. Então a gente melhorou a nossa equipe com treinamentos, com cursos, nós melhoramos a nossa hotelaria, que acredito hoje que é a melhor hotelaria do estado de Rondônia, inclusive a nossa enfermaria masculina e feminina, todas as camas são com controle remoto, temos uma suíte master bem diferenciada, com alguns mimos a mais que os apartamentos, né, para aquele cliente um pouquinho mais exigente ou que precisa de um espaço talvez diferenciado que não lembre tanto o hospital, né. Então os pacientes quando entram aqui no hospital Carlos Chagas, entram reclamando, né, puxa vida, eu não gosto de hospital, eu não quero ficar internado, mas na hora de sair eles saem com uma visão diferente, nossa, eu não gosto de hospital, mas ficar aqui é como se estivesse num hotel, né, a gente é muito bem tratado, com muito carinho, com muita atenção, gostei, não quero voltar mais, mas se eu precisar, eu vou voltar para o Carlos Chagas. Então isso é muito satisfatório escutar isso de um paciente, né, é um elogio assim que não tem preço, né, não se paga, nada se paga um elogio desse. Então a gente está assim, trabalhando todo dia para que a nossa equipe a cada dia se fortaleça em relação ao atendimento. Isso mesmo, e Marilene, chega a ser paradoxo essa sua fala, porque em um momento onde o Brasil passa por uma mudança no cenário econômico, vem você e fala que fez investimentos para atender de uma forma melhor o paciente, para o paciente se sentir à vontade, porque é fato, ninguém gosta de vir ao hospital, muito menos ficar internado. E aí quando você fala que a pessoa sente tão à vontade, a ponto de falar assim, nossa, eu estou no hotel, com certeza a visão de quem está sendo cuidado e das pessoas que estão sendo partícipes dessa situação também é diferente. E quais foram as principais estratégias que vocês aqui do hospital adquiriram para que essa mudança acontecesse? Olha, eu acho que o principal é o respeito, o respeito com o paciente, né. Então, nada como você chegar num local e ser bem atendido, ser olhado nos olhos, receber toda aquela atenção para você. Então, é principalmente essa atenção, esse respeito ao paciente. Então, temos alguns erros, algumas falhas, que isso é normal em toda empresa, a gente não consegue chegar à perfeição. Mas a gente tenta ser o mais perfeito possível em relação ao nosso atendimento, à nossa estrutura, obedecer rigorosamente tudo que a legislação, as fiscalizações exigem, não fugir do padrão mesmo para que a gente ofereça segurança. Porque não adianta você estar num ambiente bonito, num ambiente agradável, que não tenha segurança também. Então, nem sempre só a beleza é o suficiente. A questão quesito segurança, né, é muito importante, principalmente na área hospitalar. Então, eu fico tranquila, porque em termos de esterilização, higienização, material, limpeza, tudo que tem hoje, que nós usamos aqui no hospital, é assim, tem uma procedência 100% dentro do padrão que as normas são exigidas. E eu faço questão de seguir sempre, nós fazemos questão de seguir sempre esse princípio para não oferecer nenhum risco ao profissional, ao paciente e até a instituição, né, porque qualquer coisa que aconteça, todos são responsáveis. Então, não gostamos de trabalhar com risco. Oferecemos o mínimo possível de risco porque lidamos com vidas e isso daí é primordial para qualquer um, né. Não é uma mercadoria, são vidas e para nós é valiosíssimo. É verdade. E vem a Asper também para consolidar isso, né, abrindo mais um leque. Exatamente. A associação da Asper, né, ela é em conjunto com a Unimed de Paraná, então ela dá um suporte muito grande para o hospital, porque todo o investimento que está sendo feito aqui no hospital é através da Asper. Então, assim, ela prioriza muito isso porque ela tem mais de 34 mil vidas no estado de Rondônia. Então, o que que acontece? Como que um plano, né, que oferece um plano de saúde aos funcionários públicos, estaduais e agora nacionais também, então é complicado não ter todo esse respaldo, né. Então, ela investe, sim, no hospital. É o único hospital aqui no estado de Rondônia que a Asper é proprietária. E o cuidado que nós temos em relação a isso é muito grande, porque recebemos pacientes de todo o estado, por incrível que pareça, tem alguns especialistas no nosso hospital que são requisitados de outras cidades, né, outros pacientes de outras cidades vêm aqui fazer consulto com esses especialistas. Então, nós não, como que eu vou te dizer, é importante que o estado todo conheça as instalações do hospital Carlos Chagas e tenha uma segurança de que aqui a gente realmente faz um diferencial em relação ao nosso atendimento. Isso. E eu posso respaldar a sua fala porque eu tenho a Asper, eu faço parte desse convênio e realmente, de fato, o atendimento é maravilhoso e onde você chega e é conveniado, as pessoas realmente se tratam com dignidade, acho que todo mundo merece isso, né. Com certeza, com certeza, independente se é particular ou não, eu acho que o atendimento de saúde, ele teria que ser uma prioridade muito grande pra todos, porque ninguém procura um hospital bem, né. Se procura um hospital porque não está bem, tem alguma coisa errada, então tem que ser tratado com muito carinho e é aqui que a gente prioriza muito isso. E aproveitando, Marilene, fala um pouquinho do corpo clínico que existe hoje aqui, que as pessoas que estão acompanhando o programa talvez ficam se perguntando, mas será que atende todos os problemas que as pessoas têm? Fala um pouquinho do seu corpo clínico. Gostaríamos, sim, de atender a todos, mas infelizmente não temos, mas em breve teremos mais novidades aqui. Mas hoje no corpo clínico nós temos o clínico geral, o cirurgião geral, temos ortopedia, traumatologia, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, pediatria, cirurgia bucomaxilofacial, urologia, cirurgia vascular, temos psiquiatria e temos no auxílio diagnóstico, né, fonodiologia, fisioterapia, psicologia e nutrição. Então, assim, alguns profissionais estão entrando em contato com a gente, coisa que a gente tinha muita dificuldade antes em adquirir, mas hoje com a nossa estrutura, agora os profissionais estão procurando o Carlos Chagas, querendo vir pra cá e está faltando espaço pra gente, né, está faltando espaço. E agora tem uma boa notícia em relação a isso, né? Fica à vontade. Nós estamos agora iniciando a ampliação do Hospital Carlos Chagas, onde teremos um centro de diagnóstico imagem, vamos ter um TI com 10 leitos, vamos ter mais uma sala cirúrgica pra cirurgia de grande porte, né? Hoje temos 17 leitos, vamos ficar com um total de 30 leitos, teremos mais consultórios, e alguns detalhes a mais, né, que iremos colocar aqui no hospital, pra que o paciente entre aqui e fique totalmente servido, né, com tudo que ele precisar. Hoje temos a parceria do Laboratório Paraná também, que qualquer tipo de exame é feito aqui no hospital mesmo, sem precisar ir pra outro local. E com essa ampliação, o que a gente vai fazer? A gente vai completar o que ainda falta aqui dentro do Hospital Carlos Chagas. Então, se você tem um problema, você vai entrar no Carlos Chagas com esse problema e com certeza vai sair com esse problema resolvido em breve. Hoje você sai com ele 80% resolvido, mas em breve você vai sair 100% com os seus problemas resolvidos, porque a gente vai estar com toda essa ampliação aí, com todas essas novidades aqui dentro do hospital. Então, você não vai perder tempo na rua em ter que fazer algum exame fora, você vai ter todo o suporte aqui dentro do hospital mesmo. É verdade, que bom. Então, Marilene, faça as suas considerações finais pra quem tá assistindo o programa, faça o convite. É isso aí. Eu só um detalhezinho. Pras gestantes, que inclusive você, gestante, nós temos um tratamento diferenciado. Nós temos uma câmera no centro cirúrgico, ela é interligada à nossa suíte master. E lá, quando você vai ter o seu bebê, a família toda fica na suíte master assistindo do parto do bebê pela televisão, né? Da suíte. Então, você dá a oportunidade de vários familiares assistir a um momento tão especial na sua vida. Então, temos mais esse carinho que a gente proporciona ao paciente aqui, né? E os familiares que ficam, assim, muito emocionados. E é um momento único na vida da gente, né? Assistir o nascimento de um bebê, de alguém da nossa família, ou da uma pessoa mais chegada, uma amiga. Então, é muito, muito gratificante isso. E esse é um diferencial que a gente está tendo aqui, que as pessoas estão, assim, apaixonadas. Toda mamãe que tem esse bebê aqui, ela fica, assim, a família fica encantada em poder ver todas essas imagens, né? E eu acredito que seja o único na cidade. É, eu acredito que seja no estado, o único hospital. Olha... Se depois alguém colocou, eu não estou sabendo. Mas no estado de Rondônia também é o único que tem esse, essa, esse mimo. Esse privilégio. Eu, como gestante, posso dizer que é um privilégio. Exatamente. Mas eu agradeço muito à TV Alamanda, né? Ao SBT, de nos proporcionar esse bate-papo aqui, né? E poder mostrar ao público de Ariquemes e região, a todo o Vale do Jamari, essas novidades que, em breve, estarão prontas aqui no Hospital Carlos Chagas. E convidando você, se você não conhece ainda as nossas instalações, sem compromisso, venha conhecer. Eu mesmo faço questão de apresentar o Hospital Carlos Chagas pra você que está aí em casa nos assistindo. E espero que vocês não precisem. Mas se precisar, com certeza, iremos atender você com muito carinho, com muito respeito e humanização. Então, precisando do Hospital Carlos Chagas, estamos aqui de braços abertos, esperando você com um acolhimento, assim, super especial. Marilene, você disse essa fala direcionada mais pra gestante, que vão passar por uma intervenção cirúrgica. Nesse caso, cesárea ou normal. E pra outras pessoas, como que é o centro cirúrgico de vocês? Olha, o nosso centro cirúrgico hoje é um dos melhores centros cirúrgicos também, o Jari Kames. Ele tem aparelhos super modernos, né? Cirurgias de vídeo. Então, hoje, o nosso aparelho de vídeo é um dos mais modernos do estado de Rondônia. Então, assim, tudo que o paciente precisa pra sua segurança, tudo que o profissional precisa pra fazer uma cirurgia aqui, nós oferecemos. Então, trabalhamos, assim, com muito pé no chão, né? Vamos dizer assim, pra oferecer segurança. A gente priva muito segurança no caso de cirurgias aqui no hospital. Em tudo, né? Mas cirurgias principalmente. Por quê? Porque a gente tá submetendo um paciente, já é um risco, né? Uma cirurgia. Qualquer tipo de cirurgia, hoje em dia, já é um risco pro paciente. Então, a gente tenta amenizar toda essa ansiedade, aquela preocupação toda do paciente e do profissional também, porque um profissional, ele pode ser bom o tanto que for. Agora, se ele não tiver realmente uma segurança do que ele está fazendo com os aparelhos adequados, com todo aquele suporte do lado, ele fica realmente debilitado. Ele não pode fazer milagre. E, pensando nisso, a gente investiu em aparelhos novos. São todos aparelhos novos e modernos dentro do nosso centro cirúrgico pra oferecer aquela segurança bem bacana pro profissional que está atuando e pro paciente que está aqui sendo submetido a qualquer tipo de cirurgia. Isso mesmo. Eu estava conversando aqui comigo antes de entrar no ar, dizendo que o hospital já recebeu vários prêmios. E um desses prêmios é Prêmio Qualidade Brasil. Como que é esse prêmio? Explica. Então, nós recebemos esse convite, né? É um Prêmio Qualidade Brasil, que é uma empresa de São Paulo, que entrou em contato conosco. E ganhamos esse prêmio, né? Pela qualidade que a gente está investindo, todo o investimento que a gente está fazendo no hospital, a forma de tratamento que a gente tem, todo o cuidado que a gente tem. Então, nós ganhamos esse prêmio em 2014. Ganhamos dois Oscars da Amazônia aqui no estado de Rondônia no ano de 2014 e 2015. E aí a gente fica muito satisfeito, né? Agora, o que eu priorizo muito... Todo mundo gosta de um elogio, né? Com certeza. Então, é muito gostoso. Mas, assim, eu sempre falo pra minha equipe, o principal, talvez nem tanto, é o elogio, e sim uma crítica, uma crítica construtiva. Então, eu sempre faço questão de todos os pacientes que ficam internados aqui no hospital, né? Independente se é cirúrgico ou não, eu mesmo faço, passo fazendo a visita, conversando com eles, vendo como que está sendo o atendimento, se estamos atendendo da forma que ele realmente gostaria de ser atendido, se está faltando alguma coisa. E nisso, assim, surgem muitas ideias que os pacientes nos dão e muito feedback que é muito gostoso, assim, compartilhar esse momento com o paciente. Então, assim, nem todas as ideias saem do hospital, e sim dos nossos pacientes que nos ajudam muito nesse sentido. Então, eu gosto muito de fazer essa visitinha, porque toda vez que eu faço uma visitinha, assim, eu tenho uma surpresa, que é, assim, uma troca de ideias muito favorável e que a gente imediatamente tenta implantar aqui no hospital. Voltamos aos estúdios. Nosso agradecimento a todos do Hospital Carlos Chagas. E agora, mudando de assunto, quero falar de uma franquia que está aqui em Ariquemes há pouco mais de um ano e tem despertado a população de Ariquemes e região para o novo conceito de fast food. Comidas quentinhas, feita na hora, sabe? Aquele gostinho e sabor. Pois é, estou falando do Girafas, gente, que está fazendo muito sucesso. E você, que ainda não experimentou, te faço um convite. Realmente vale a pena. Veja! Você que está assistindo agora o Juro Cidade, eu tenho uma super novidade para você. Direto aqui do Girafas, no IG Shopping, com sanduíches do tradicional ao exclusivo e do combo ao individual. E o melhor, com preços que cabem no seu bolso. Vem experimentar essas delícias aqui, direto do Girafas, no IG Shopping. Agora, se você não está afim de sair de casa, olha só, não tem problema. O Girafas agora tem um disco entrega. 35368107. Anota aí, hein? 35368107. Você liga, escolhe o seu lanche e ele chega até você. E sabe qual é o melhor? É sem taxa de entrega. É isso mesmo, sem taxa de entrega. Levamos a maquininha de cartão até você. E tudo isso, das 10 horas da manhã às 21h30 da noite. Pensou em lanches suculentos? Pensou em Girafas? Agora, com o disco entrega. 35368107. Girafas, gostinho brasileiro no IG Shopping. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Já voltamos. E olha só, um conceito de agricultura orgânica vem sendo estabelecido desde a década de 1920. Mas a sua discussão foi mais aprofundada recentemente. Nos últimos anos, os governos, a sociedade civil promoveram uma série de negociações e encontros formais para debater as estratégias de desenvolvimento econômico, principalmente voltado à sustentabilidade, no uso de recursos naturais, quanto à biodiversidade. E durante três dias, você irá acompanhar uma série sobre esses complementos orgânicos que têm proporcionado uma agricultura mais expressiva diante do nosso cenário atual. Veja comigo agora na matéria. A indústria brasileira voltada para o campo está se desenvolvendo de uma forma absurda, tanto para os grandes produtores como médios e pequenos. Os tratores mais eficientes, por exemplo, são grandes, ideais para os cultivos em áreas extensas. Mas, o que deu uma força muito grande para a produtividade na lavoura foi a combinação dos avanços da tecnologia biológica favorecendo uma colheita melhor e maior. Tem essa finalidade em trazer tecnologia no campo. Então, com certeza, a gente quer sim trabalhar juntamente, lado a lado com o agricultor e crescer junto com eles, ajudando eles a fazer um trabalho melhor para a sua lavoura, consequentemente, colher melhor também. Adaptando a ideia vinda do norte dos Estados Unidos, aqui no Brasil, dias de campo começaram a ser realizados. E Rondônia, como um grande silo, também tem seguido essa nova forma de aprendizado. E sim, para ensinar o produtor como se faz num cultivo agrícola, como se utiliza determinado produto. Então, na verdade, o objetivo hoje da Ferdicel aqui é estar demonstrando como é que é feito esse trabalho em cima da cultura da soja, mostrando como se é aplicado o fertilizante, quais os seus benefícios, como é que é o seu funcionamento no solo. Então, a partir daí, a gente vai estar mostrando. Então, agora, primeiramente, até o pessoal vai estar... estaremos mostrando aqui em loco, na lavoura, qual é a diferença do Ferdicel para os demais fertilizantes, mostrar na planta, no pé de soja, quais os principais fatores e pontos que nós temos que analisar. E também, posteriormente, a gente vai estar fazendo uma palestra e explicando, no âmbito geral, sobre a empresa, como é que é produzido o fertilizante, qual é o diferencial dele, qual é a principal função dele. E mostrando também diferenciais de outros produtores que já utilizam o Ferdicel. Mostrando o que eles vêm agregando de produtividade e quais os benefícios que eles estão tendo com o uso do Ferdicel ao longo dos anos. Ter uma visão ampla do cenário do cultivo de grãos é o que tem possibilitado o crescimento de muitos proprietários. O que mostrou hoje aqui é a comparação entre a adubação, o adubo orgânico e o adubo químico, e uma vantagem excelente. Essa demonstração hoje aqui mostrou uma produtividade acima de 20%, na mesma variedade, no mesmo terreno, no mesmo plantio. Então, assim, mostrou já um ganho muito bom. Essa produção a gente pode levar também para a pecuária, no ramo de pecuária, no ramo de fruticultura. Então, é muito interessante essa troca de informações, ela é importantíssima para nós, produtores rurais. E temos que fazer muito mais, porque levar o conhecimento, aqui nós temos grandes produtores hoje aqui, na demonstração, todos os vados de Amari, e levar essa informação aos pequenos também, que melhoram a sua produção, a sua produtividade, e sustentar a sua família. Aqui era uma pastagem de 30 anos já, então, a gente começou em 2008 com o plantio de soja, e os resultados cada ano que passa estão melhorando. Como esses avanços realmente têm favorecido o setor do agronegócio. E o programa Juro Cidade chega ao fim. Que Deus abençoe grandemente o seu trabalho e a sua família. E olha só, não fica esperando as coisas caírem do céu, não. Trabalhe, se esforce, planeje. Me despeço aqui, SBT Ariquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Até! Juro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense.